Música Beleza pessoal, o Conecto hoje está em Pinheirão, no interior de Santa Cruz, porque aqui tem jogador internacional, Pedro Henrique Conzem. Começou aqui no interior, foi para o Caxias, lá arrebentou, do Caxias foi para a Suíça, para o Zurich, dois anos na Suíça e agora é estrela, um dos destaques do Rennes da França. Feliz por esse momento, por ter conseguido dar mais um salto na carreira e animado para muita coisa ainda que pode chegar. Tu sabe que tu vai melhorar o teu futebol? Muito, já está quase na perfeição, mas com os sagadinhos da Bistex, tu sabe que é a Bistex que nos patrocina aí. Bistex e a Fubra, que são nossos patrocinadores, estão dando essa moralzinha, essa entrevista. Como é que está lá na França? Primeiramente foi uma mudança totalmente positiva, porque foi para ir jogar num campeonato mais forte, foi para jogar numa equipe com uma boa tradição do campeonato francês, que é o Rennes. Não, e outra, tu está jogando hoje contra ninguém, com uns caras aí que ninguém conhece, Ibrahimovic, Davi Luiz. Como é que é estar no meio daqueles caras que... Eu sei disso, tu jogava no play e hoje tu é um jogador de play. Como é que funciona essa... Não, é verdade. Hoje em dia a gente se vê junto com eles e é uma coisa magnífica. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive ultimamente, foi ter enfrentado esses grandes jogadores e ver que o futebol é bonito por causa disso. Porque tu entrou ali dentro de campo, isso não vale de nada. Isso é 11 contra 11. 13 nacionalidades, se eu não me engano, jogadores... O Toivoni, que é o atacante da Suécia, Kubriamovic, é jogadores africanos, tinham 3, 4 jogadores que estavam na Copa do Mundo e jogam comigo lá. Então é uma mistura de etnia, de culturas e... É assim, Paris é uma cidade mais ou menos, é... É uma cidade romântica. Eu também gosto de dar uma moral para a negavéia, né, Rafaela. Um beijo, Rafaela. Eu agradeço mais uma vez, né. Férias sem vocês aqui não é férias. Então agradeço aos amigos também que estão aí com a gente. Grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Fui. Fui. Valeu.